Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda que é a Emerson de Ossan, editor do blog hoje com mais um vídeo de tradução do sonho o sonho que nós iremos abordar hoje é o sonho com o cabelo sim, o cabelo tem uma vasta gama de simbologias e possibilidades que não caberia nesse pequeno vídeo aqui daria uns dois dias de vídeo falando sobre cabelo mas enfim, Dalila e Sansão Sansão e Dalila, quem não conhece a história Sansão era muito forte o único ponto fraco dele era cortar o cabelo dele ele perdia a força já está aí uma da simbologia a energia, a força uma das oferendas que se dá para o orixá Iemanjá que é o orixá do mar, da nossa linha é o cabelo se corta um pedaço do cabelo a pessoa corta o seu cabelo preto e se oferece para Iemanjá algumas religiões iniciáticas um dos seus elementos para que se reconecte com essa religião é o se raspar completamente o cabelo os monges budistas principalmente algumas linhas de batuque, dos orixás se tem esse aspecto se despir retirar aquela energia para recomeçar uma nova vida limpar o corpo limpar o espírito limpar a mente tudo bem o aspecto do cabelo como se sonha que está careca e a necessidade de se reconectar com seu eu espiritual renovando as energias pois cortando o cabelo logo ele nascerá novamente então terá o renascimento o ciclo kármico a roda kármica também cortar o cabelo perder o cabelo a perda da energia vital mas também a necessidade de se tirar os preconceitos se tirar os excessos que estão se passando no momento é uma das simbologias principais que deve ser muito vista que sempre tem alguma coisa é necessário se retirar algo e este algo para ser retirado normalmente são os excessos ou as negatividades então tem que estar muito atento porque esse tipo de sonho sempre aparece nos momentos que é necessário se reconectar a peruca a peruca na simbologia é necessidade da mudança da pessoa eu tenho que mudar com algo ou também a pessoa está aparecendo ser algo que não é assim como o sonhador está se mostrando uma coisa que ele não é a pessoa ser abordada também não é o que está aparecendo então tenha um cuidado com essa pessoa abre o olho ela não é o que está aparecendo ou vendendo a sua imagem o cabelo como ele está em cima na cabeça óbvio não, não tão óbvio porque pode ser o sonho com pelos pelos braços pernas etc ser confundido com o cabelo cabelo o cabelo ele está na cabeça ou seja o chakra principal o nosso ori ele está aqui é onde nós nos conectamos com o nosso ser superior também pode ser a necessidade dessa conectividade espiritual a ligação com o teu eu espiritual ou a ligação com o teu guia maior seja ele qual for essa ligação está precisando ser reconectada ser reiniciada limpar os pensamentos né que é o tirar e limpar o cabelo né nesse caso o cabelo são os pensamentos né para que essa energia seja reconectada novamente simbologia do cabelo eu tenho bastante coisa também postada aí no blog entidade filial da Umbanda em relação ao sonhar com o cabelo dá uma olhadinha no blog tem muita coisa que vai te ajudar na elucidação desse sonho e vai auxiliar vai complementar esse vídeo que nós abordamos esse assunto ok não esquece de te inscrever não esquece de apertar no sino de notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos e até um próximo vídeo um abraço de Emerson de Ossânia e até o próximo vídeo